Olá, este é um vídeo de mastigação Mastigação, mastigação Eu vou comer dois Burger King, porque eu não gosto de McDonald's Este daqui é hambúrguer com anéis de cebola E este aqui é só hambúrguer Este aqui eu já tenho um pedaço Já comi um pedaço Então vamos lá Estes dois Uma coisa mais bonita, ela é algo mais saudável Não precisa ser bem fácil Agora você sabe que realmente é uma coisa saudável Fim, que realmente não és tão bom Fim, que aí eu estou e pronto Então eu vou saber, não sei se não é tão fácil Se você quer ver, e eu sempre amado Eu prefiro a batata do Mac Mas só a batata Porque é o lanche que eu prefiro Perky É muito bom. Esse anel de cebola aqui dentro não faz muita diferença. É cheddar. Anéis de cebola. E é um por aqui. Tá com fome. O que é isso? Agora eu vou comer esse daqui Que é só com hambúrguer E cheddar E sei lá Mais algumas coisinhas aqui Eu não gosto da cor Do pão do Burger King Marrom Eu não gosto O gosto O gosto do cheddar Aqui é mais apurado Neste lanche que não tem um anel de cebola O gosto da peça E aí E aqui Patata patata E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não aguento a cor da silaça. É mau. Agora são três e meia da manhã e eu tô comendo hoje. Eu também não gosto de pão com chargelim. Não gosto de pão. Só gosto de pão. Ainda não gosto de pão. Eu acho que é muito bom. O que é que eu gosto de comer? O que é que eu gosto de comer? Essa patata, shota, moça! Guarana É o cefalei, né? Fim Bom, gente Esse foi o vídeo Pra ainda sobrar Algumas batatas E Um pedaço do lanche Porque eu não aguento mais Já tá bem de madrugada E eu não consigo comer mais Então foi esse o vídeo Desculpa da minha boca suja Mas eu esqueci de trazer o coordenado E espero que vocês tenham gostado Beijos E até mais